E aí galera, aqui na TVUC, o Mensagem a Cavalo de hoje vai conversar com você sobre concentrar energia na garupa para liberar a frente do cavalo. Checa aí! A ideia qual é? Isso serve para qualquer cavalo. Eu estou no Lourenos da Marcha, por exemplo, que é um cavalo de cavalgada, que vai ser, está sendo feito para cavalo de cavalgada. Ele ainda está no bridão. E o que eu quero é colocar nele a ideia de que ele pode ser leve na frente, jogando, transferindo o peso e acumulando toda a energia na garupa na hora que eu preciso dele, movimentando mais a frente. Então, o exercício basicamente é recuar e fazer com que, depois do recuo, a garupa fique parada e a frente se mexa. Você pode achar que isso pode ser parecido com o rollback, na verdade é, com o rollback de rédeas, por exemplo, mas o que acaba acontecendo aqui é que o que eu quero só é gerar no meu cavalo a habilidade de parar, recuar um pouquinho e girar a frente parando a garupa. Ele ainda é pôr trancão, tem umas reações que eu ainda trabalho elas. Aqui, parei, recuei, a energia foi para a garupa, aí a frente girou, vou para a frente. Parei, recuei, aí como é que eu faço isso acontecer? A hora que eu paro, o meu quadril afunda na cela, eu penso para trás e venho, rédea direta um pouquinho e perna, essa minha perna aqui, tá? Então, eu tento parar o máximo possível a garupa, aí para a frente se mexer. Aqui, parei, recuei, opa, recuou torto, opa, opa, ele começou a querer adivinhar. Aqui, perna direita, frente mexeu. Eu não quero a volta completa, tá? Eu quero só uma meia volta. Parei, recuei, olhei para cá e vamos para cá. Quero dois, três passos. Parei, recuei. Para você que gosta de marcha, ele ainda está definindo marcha que a gente fala, né? Tem hora que ele está na marcha picada, tem hora que ele está na marcha de centro, tem hora que ele lateraliza até um pouco. É a fase, não tem problema, isso agora, pelo menos no meu modo de ver e no meu programa de trabalho, né? Então, a discussão aqui é sobre energia de garupa e funcionalidade, e não marcha, né? Aqui, recuei, ó, abri aqui, encostei a perna, a frente mexeu, vou de novo. E aí, o próximo passo, parei, recuei, o próximo passo é potência de arranque. Como é que eu faço isso? Porque eu preciso desse empurrador, né? Eu preciso dessa garupa ativa, forte, uma garupa de motor forte, né? Então, o que eu faço agora? Venho aqui, parei, recuei, virei e arranquei. Viu? Parei, recuei, virei e arranquei. Parei, recuei, virei e arranquei. Né? Os cavalos de marcha, normalmente, não tem muita força de garupa. Parei, recuei e arranquei. Virei e arranquei, né? E olha como, agora, você vai começar a observar que a parada dele está bem na garupa, né? Eu transfiro o peso aqui, olha como a garupa entra. Um pouco desorganizada ainda, um pouco ansioso, né? Mas eu quero organizar. Venho aqui, recuei, girei a frente e arranquei. Olha a garupa entrando na parada, ó. Recuei, virei, arranquei, parei. Recuei, virei, arranquei, parei. Opa! Acontece. Tropeçou, recuei. O bonito é o som, né? Opa! Parei, recuei, virei. O que eu quero? Outra coisa, cuidado. Cuidado para você não empolgar e ficar escamuçando esse cavalo. Preste atenção e se concentre no movimento que você quer. Então, eu venho aqui. Parei, recuei. Quero pensar no que está acontecendo na pata dele. Aí, ó. E aí eu arranco. Parei. Recuei. Joguei energia na garupa, liberei a frente, a mão cruzou e eu arranquei. Cuidado para você não se empolgar e virar uma coisa de atropelar a cavalo. Isso aqui é treinamento, tá? Reparem também outra coisa. Olha como ele tem uma tendência a ficar com a boca quieta. Ele mastiga o bridão, mas o bridão está... André, dá um zoom aqui bem na boca dele. Não sei se vai dar certo de mostrar o quanto de salivação eu tenho. Apenas uma faixa de salivação, que significa que a boca está lubrificando a embocadura. Embocadura tem que estar lubrificada. Boca seca ou cavalo que espuma, que parece que está em uma banheira de espuma sujando todo mundo, não vira. É cavalo tenso. Não é quanto mais espuma, melhor. É quanto melhor a qualidade da espuma, melhor. Então, vem aqui. Vamos lá, para a gente terminar. Parei, recuei, liberou a frente e arranquei. Parei, recuei, libero a frente e arranquei. Parei, recuei. Ok? Sobre isso hoje. Um exercício bacana que deixa o cavalo leve. Se você gostou, curte, compartilha, convida seus amigos para seguir o nosso canal, seguir as nossas redes sociais, vir aqui fazer um curso, conversar com a gente sobre cavalo. E não perca, 16 de maio, 16 de maio, um sábado, TVUC Festival. A festa do nosso canal aqui na UC e eu espero você, tá bom? Tchau, valeu!